Olá meninas, eu ontem publiquei no Facebook que hoje estaria de folga e estou de folga e que vídeo é que vocês gostariam de ver. Eu estava a pensar fazer uma espécie de vídeo do que vou levar a Londres, até porque eu quando me encontrei com a Mónica, já perto de Natal, já foi no dia 23, e ela esteve a ver a minha maquilhagem e ela disse-me tu tinhas que mostrar a quantidade de maquilhagem que tu trouxeste para Portugal, porque ela achou que era muita. Então eu decidi fazer o vídeo, não só porque é uma maneira de nos mostrar o que levo para viagem, mas também para mostrar a Inês e a Maria o que vou levar, para elas não levarem coisas iguais. É que assim temos mais variedade, por exemplo, se eu levar a paleta X e se a Inês levar a paleta X, são duas paletas que estão a ocupar espaço quando se podia levar só uma e eu usar a dela. Eu sei que ela não se importa de usar as coisas dela. Basicamente o que eu vos vou mostrar é o que eu vou meter dentro da minha Maxi Bar. Ela agora está cheia já das coisas que eu vou levar e como podem ver ainda tenho espaço. O que eu vou levar é a Aqualia Thermal, o meu sérum e o meu creme, o Mineralize Skin Finish da MAC, a minha Laura Mercier Foundation ou Tinted Moisturizer, sim. O meu Angel da MAC, Matchmaster, Love Nectar da MAC, Gloss, Sunset Boulevard da P2, um pequenino Primer Potion, um lápis preto da MAC, o Strange Potion da MAC também, o Minx Eyeliner da Urban Decay, o Rodeo Drive da P2, o Ecstasy Eyeliner da Urban Decay, a minha mini-mini máscara Smokey Lash da Makeup Forever, o meu Face Control Kit da Sleek Makeup que é o Light, o Hervana e o Sugarbomb, o Art Liner da Lancome, a paleta Dare da Sleek, The Muppet Show da The Balm e a Urban Decay Bucal Fechados 4, se não me engano. E o meu Golden Browser da MAC. E basicamente está isto vazio. Vocês têm noção do que eu vou aqui. E depois levo os meus pincelzinhos, mas os pincelzinhos eu levo-os na mala, porque acho que não há necessidade de levar nessa série. Tudo que seja líquidos eu vou pôr na minha mala e tudo que não seja líquidos vem comigo, porque eu sou um bocado com medo que me estraguem as coisas nos aviões. Pronto. E basicamente é isto que eu vou levar para Londres. Eu sei que é um bocado exagerado, só para 3 dias, mas mulher prevenida vale por 2. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até à próxima.